Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Olha eu aqui no cantinho. Gente, é o seguinte, você está ouvindo que o áudio está com ruído bem alto, né? Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é especial só para quem usa o Big Linux, ok? Então se você usa o Big Linux, se você está usando o OBS Studio, que no caso eu estou filmando aqui a tela do OBS, você vai notar que aqui no microfone eu vou parar de falar e você vai ver que o gráfico vai ficar com ruído. Então esse ruído aqui é fácil de remover. Para você remover, basta você escolher o microfone sem ruído. Como é que faz isso? Você vem aqui perto da hora, tem aqui o ícone de alto-falante, você toca nele e aí você escolhe aqui microfone sem ruído. Eu vou selecionar e você vai observar no OBS que aquele gráfico que fica mexendo ali embaixo do microfone, ele vai diminuir quando ficar calado, ele vai ficar totalmente sem ficar com essa cor verde, quer ver? Eu vou marcar agora. Viu só? Então faz milagre esse redutor de ruídos, é uma ferramenta que vem nativa no Big Linux, ele vem aqui, eu não configurei nada. E aqui ele está mostrando. Temos aqui filtro de ruído, inicial automaticamente, então já está marcado. Está certo minha gente, era isso. Esse aqui é um recurso muito bom, que vem no sistema nativo do Big Linux, você pode mudar aqui para modo noturno ou modo claro, de acordo com a sua preferência. Eu gosto do modo noturno. Então, forte abraço, o vídeo foi rápido. Se você gosta de OBS, gosta do Big Linux, quer mais tutoriais sobre Big Linux, aqui é o local. Então, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito e ficou até o final, muito obrigado pelo apoio, porque eu sei que você então não usa o Big Linux, mas veio assistir o vídeo aqui porque você gosta do canal. Muito obrigado, dê aqui de like aí e continue aqui, não vai embora não, porque esse vídeo não foi de interesse para você. Fica aqui que uma hora vai aparecer um vídeo que vai te ajudar. Um forte abraço, como eu já disse uma vez, então, tchau.